E nesse vídeo eu vou mostrar um passo a passo aqui sobre a plataforma Monetize. Eu vou te explicar o que é essa plataforma, vou mostrar aqui na tela do meu computador como você fazer o seu cadastro, como você escolher um produto para se afiliar, qual o link que você divulga os produtos. Eu vejo muitas pessoas com essa dúvida me procurando aí, me perguntando qual o link que escolhe para divulgar os produtos. Eu vou mostrar tudo isso aqui nesse vídeo, além de no final do vídeo eu vou dar dicas aqui e eu preciso que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou dar dicas de como que eu faço para estar vendendo os produtos da Monetize, qual são as estratégias que você pode usar para estar vendendo os produtos. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreva aí no botão abaixo para estar recebendo sempre mais conteúdos, sempre estou falando aqui de marketing digital, ideias de negócios, empreendedorismo e acione o sininho para não perder nada que eu postar aqui, se você já gostou aí da ideia do vídeo, deixe o seu joinha também para ajudar o vídeo a alcançar ainda mais pessoas e esclarecer essa dúvida sobre essa plataforma, tá bom? Então, primeiramente, antes de eu ir aqui para a tela do meu computador, eu quero falar um pouco da plataforma Monetize. A plataforma Monetize é uma plataforma de produtos digitais e produtos físicos, é nela que estão hospedados os produtos para a gente trabalhar, para a gente estar, se de repente você for um produtor, se você tem algum produto aí criado, pode ser físico ou digital, é uma plataforma que você pode estar hospedando o produto para poder estar vendendo e também tendo afiliados. Se você for um afiliado de produtos digitais, se você de repente não criou nada, mas você quer revender produtos de outras pessoas, dentro da plataforma Monetize você vai encontrar produtos físicos, produtos digitais e você vai poder estar vendendo aí, trabalhando como afiliado e ganhando suas comissões, tá bom? Eu vou mostrar aqui então na tela do meu computador como você vai fazer o seu cadastro e tudo mais aqui de como você escolheu o produto, qual o link deve divulgar, tá bom? Então, sem perda de tempo, vamos lá. Estou aqui na tela do meu computador, eu já estou aqui com a Monetize aqui para fazer o login. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você fazer o seu cadastro caso você ainda não tenha cadastro na Monetize. A Monetize é super confiável, segura. Tem dezenas de pessoas aí que vivem através dos ganhos da Monetize, através das vendas que fazem dos produtos físicos e digitais. Então, é uma ótima plataforma para você trabalhar, tá bom? Se você ainda não tem o seu cadastro, você vai clicar aqui em cadastrar-se e aqui você coloca o seu nome completo, coloca aqui o nome para você fazer o login, você escolhe um apelido e um nome para fazer o login e aqui o seu e-mail, senha, confirma a senha e clica em cadastrar-se. Feito isso, eu não vou fazer aqui porque eu já tenho a minha conta, mas bem tranquilo, bem fácil, bem intuitivo para você fazer o seu cadastro na Monetize, tá bom? Feito isso, você vai ser logado para dentro da plataforma, onde eu vou te explicar aqui algumas coisas fundamentais que você precisa saber para se tornar afiliado, para você trabalhar com esses produtos. Eu estou aqui na opção de loja, é aqui que a gente encontra os produtos digitais, mas quando você fazer o seu cadastro, se você for novo, você vem aqui em painel, em dados cadastrais para você acabar de preencher os seus dados lá, endereço e tudo mais, que é importante você fazer isso. E aqui em loja, que é a parte importante do negócio aqui, onde você vai escolher os seus produtos. Eu vou mostrar um pouco aqui para você que ainda não conhece. Aqui, ó, Hall da Fama são os produtos, aqui eu estou nos produtos digitais, vou mostrar aqui acima, produtos digitais e aqui tem produtos físicos. Vou mostrar os produtos digitais primeiro. Aqui, você tem um campo de pesquisa, onde você pode pesquisar por algum produto aqui, categoria, por preço, por formato. E aqui embaixo, o Hall da Fama são os produtos mais vendidos. Os produtos que estão com 100 bar são os mais vendidos. E você pode estar vendo aqui, estudando, vendo o nicho que você vai atuar. E no final do vídeo eu vou dar dicas aqui para você estar fazendo vendas. Então, aqui são os mais vendidos. Você pode ir vendo mais produtos para frente aqui. Aqui abaixo são os produtos recentes, os produtos que foram, acabou de ser lançados na plataforma. Produtores acabou de colocar na plataforma. E você pode também ver que produtos recentes é uma dica bem legal aí para você, de repente, encontrar produtos aqui pouco concorrido, pouco explorado, que não tem muitos afiliados ainda promovendo. Então, é uma boa você ficar de olho sempre nos produtos mais recentes. Os produtos mais vendidos são produtos tops. Porém, se eles são mais vendidos é porque tem muita concorrência. Mas, é claro, você tem concorrência porque tem muita demanda. Então, vai da sua estratégia de testar. Tá bom? E aqui eu vou mostrar agora um pouco dos produtos físicos. Aqui você tem os produtos físicos. Os produtos mais vendidos aqui são os produtos no nicho de sexualidade. São os produtos mais vendidos aqui dentro da monetização. Os produtos físicos vendem bastante. No final do vídeo eu vou até dar uma dica aqui de você estar vendendo esses produtos também e sem mesmo precisar aparecer para ninguém, sem precisar ninguém saber quem é você. Aqui são os produtos mais recentes. É a mesma forma que funcionam lá os produtos digitais. Tá bom? Os produtos mais recentes aqui, que acabaram de ser lançados, como eu falei, é uma ótima opção para ficar de olho também porque tem menos concorrência. Então, beleza, eu te mostrei aqui. Você navega aí na sua plataforma monetize para você ir se ambientalizando. Eu vou mostrar aqui como que você se afilia a um produto. De repente você escolheu aqui esse produto, um exemplo, e você vai fazer o que para se afiliar? Aqui embaixo você tem os detalhes do produto, a comissão que você ganha ao divulgar o produto como afiliado e o preço do produto para o cliente. Eu vou clicar aqui em promover esse produto para você se afiliar ao produto. E aqui você vai para uma página onde você tem alguns dados aqui sobre o produto, que você pode estar lendo, estudando. É importante você estudar sobre o produto, olhar a página de vendas dele. Então, aqui você tem alguns dados. Olha, tem alguns dados aqui de comissão. No caso desse produto aqui, tem mais alguns dados. E você vai clicar aqui em promover esse produto. E o que pode acontecer aqui na hora de promover o produto? Pode acontecer de ter produtos que já são abertos à afiliação. Você clica em promover. E eu vou testar esse aqui que eu não sei. Você pode clicar em sim. E automaticamente você já está liberado os links de afiliado para você trabalhar e promover. E divulgar os seus links. Mas tem produto que você pede a afiliação e ele ainda vai passar por uma avaliação do produtor. Então, você vai ter que esperar alguns dias aí para o produtor do produto, dono do produto, confirmar ali a sua afiliação. Então, fique bem atento a isso. Aqui, deseja se afiliar esse produto? Sim. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Sua solicitação de afiliação enviada com sucesso. Assim que o produtor aprovar, enviaremos um e-mail. Está vendo? Aqui é o caso que eu falei. O produtor vai avaliar a minha solicitação para depois ele estar aprovando ou não. O produto dele tem esse direito aprovando ou não a minha afiliação. Então, aqui nesse caso tem que aguardar. Eu vou ver se eu encontro outro produto aqui que de repente libera já para a gente poder trabalhar, para a gente já ter o link de afiliado. Eu sei que foi importante acontecer para você ver como que funciona. Então, eu vou ver algum outro produto aqui. Eu vou no produto aqui recém-lançado para ver se libera. Eu vou aqui nesse produto de diabetes aqui, clicar em promover esse produto. E vamos ver se vai liberar a afiliação direta para mim. Alguns dados do produto, como eu falei. E eu vou clicar aqui. Você pode vir aqui em cima também em promover esse produto. Deseja se afiliar a esse produto? Sim. Parabéns, você acaba de se afiliar a esse produto. Nesse caso aqui, já liberou na hora a afiliação. Então, a Monetize já te leva para uma página para você ter acesso aos seus links de afiliado. E eu vou mostrar quais são os links que você escolhe para promover. Isso é a dúvida de muita gente. Principalmente em alguns vídeos que eu dou dicas aqui de vender na Monetize. Muita gente me procura me perguntando qual link a pessoa deve escolher para promover. Feito isso, aprovando a sua afiliação, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em URLs. Aqui em URLs. E você vai ter acesso ao seu link de afiliado. Aqui você já tem acesso ao seu link de afiliado. Nesse caso aqui, são dois links de afiliado desse produto. Tem produtos que tem mais links de páginas alternativas. Então, nesse caso, tem esse link aqui de página de vendas. E tem o link de checkout, que vai direto para a página de pagamento. E você vai pegar esse primeiro link aqui. Esse primeiro link você vai pegar para divulgar. O segundo também funciona, mas eu gosto sempre de pegar esse primeiro link aqui. Sempre use o link da página de vendas. Que é onde a pessoa vai ser convertida. Porque lá na página de vendas ela vai ver um vídeo persuasivo, um texto lá e tudo mais. Ela vai ver informações do produto e vai convencer ela a estar comprando. Então, esse aqui é o link para você promover como afiliado. Para quem estava na dúvida aí, que muita gente me pergunta. Ou se caso você já tem um cliente que já está convencido a comprar. Ele quer já de cara comprar logo. Não quer nem ver a apresentação do produto, nada disso. Esse aqui é outro link seu de afiliado. Que vai direto para a página de pagamento. Mas, claro, quando a gente está divulgando aí na internet. É sempre divulgando a página de vendas. Então, é esse link aqui. E pode ficar tranquilo que quando você se afilia ao produto. Essa também era a dúvida de algumas pessoas. Quando você se afilia ao produto, esse link seu aqui é único. Você pode copiar ele aqui. Dar um CTRL C. Ou você selecionar, clicar com o botão direito do mouse aqui. E copiar ele. Esse link é único. Ele é seu. Só você tem esse código aqui. Esses códigos aqui no final que determinam que o link é seu. Então, se alguém comprar através desse link, a comissão vai para você. Tem gente que estava com dúvida sobre isso. Então, pode ficar tranquilo. Esse link aqui não é um link que todo mundo tem acesso, não. Esse link é só seu. Você que vai divulgar ele e ganhar comissões quando a pessoa comprar através desse link. Tá bom? Então, esse aqui é o link de afiliado. Para você ficar por dentro. Você que estava nessa dúvida. Quando você vai tendo cliques no seu link. Vai aparecendo aqui do lado. Os cliques que teve no seu link. As vendas. Então, isso é bem legal para você acompanhar aí. Ter um acompanhamento de como está sendo o desempenho do seu produto. Todos os produtos que você se afiliam ficam aqui. Nessa aba aqui de produtos. Você clica aqui em meus produtos. Você já vai ter acesso aos produtos que você se afilia. Aqui em vendas também você tem antecipação. Relatórios de vendas. Recuperar carrinho. Solicitação de reembolso. Então, eu não vou estar me aprofundando nisso para o vídeo não ficar muito longo. E eu não acho necessário. Você pode explorar aí depois. Afiliados, solicitação recebida, caso você for um produtor. Relatórios e ferramentas. Tem algumas ferramentas aqui também que você pode estar explorando aí. Mas basicamente é você fazer o cadastro. Você colocar os seus dados cadastrais aqui. E você ir em loja e se afiliar a algum produto. E o que eu recomendo muito para fazer. Eu não gosto de divulgar. E eu sempre falo para quem me acompanha. De divulgar diretamente esse link aqui. Dessa maneira. Dessa aparência. Eu sempre gosto de camuflar o link. Para não ficar um link aí estranho. Com código, números. Então, eu gosto sempre de estar camuflando o link. Para ficar mais amigável. Uma aparência melhor. O que eu faço? Eu venho aqui no Bitly. E eu tenho vídeo no meu canal que eu ensino a fazer isso. Mas eu vou mostrar rapidamente aqui. Para ficar um vídeo aí bem completo. Você acessa bitly.com E eu já tenho uma conta aberta. Se você não tiver. É bem tranquilo você fazer uma conta aí no Bitly. E se quiser. Se tiver em dúvida. É só pesquisar no meu canal. Que você vai encontrar vídeos que eu ensino a fazer isso. E o Bitly nada mais é que um encurtador de links. O que ele vai fazer? O seu link de afiliado vai continuar a mesma coisa. Porém, a aparência dele vai ficar mais amigável. Vai ficar bitly.com barra alguma coisa que você colocar. Eu vou mostrar aqui na prática. Eu já tenho os links criados aqui. De alguns produtos que eu tenho. Onde eu não apareço. Eu coloco. Eu faço pelo Bitly. Quando é pelo meu canal aqui. Pelo meu blog. Eu camuflo o link pelo plugin que eu tenho no meu WordPress. Mas é assunto para outro vídeo. Eu tenho vídeo falando sobre isso. Mas você fez sua conta no Bitly. Você vai vir aqui em Create. E aqui você coloca o seu link de afiliado. Você copiou lá. Como eu mostrei. E você coloca aqui dentro. Clica em Create. Você vai criar aí um link. Um link camuflado. E aqui você pode colocar um título. Se não aparecer aqui. Você pode colocar um título. Só para você identificar. Dentro dos seus links que você encurtou. Vou colocar aqui. Que é um produto de diabetes. Que eu peguei lá. E aqui. Que você vai colocar um link amigável. Vai ficar bitly.com barra. Desculpa. Vai ficar bitly.com barra. E você vai colocar aqui. No meu caso. Como eu escolhi esse produto. Vou botar aqui. Nossa. Stop. Barra. Diabetes. Que é o nome. Do produto. Stop. Barra. Diabetes. Vou dar uma conferida aqui. Se é isso mesmo. Stop. Barra. Diabetes. Que é o nome do produto. Então eu coloquei aqui. Eu vou clicar em Salve. E vou ver. E eu vou clicar aqui em Salve. E vou ver se o link vai estar disponível para me usar. Que pode acontecer de alguma outra pessoa estiver usando também. O link exatamente escrito do jeito que eu fiz. Mas olha. Como eu falei. Tem gente já usando aqui. Stop. Barra. Diabetes. Eu vou botar aqui. Oficial. Para diferenciar. E agora. Aceitou direitinho. Aí vai ficar. Bitly. Bit.ly.com barra. Stop. Diabetes. Oficial. No caso desse produto aqui. No caso. Você escolhendo o seu produto. Vai ficar. Você escreve aí. Mais ou menos. O seu produto. Que fica. Bem legal. Isso é onde você clica aqui em Copiar. E você divulga aí. O seu link de afiliado. Você pode divulgar. Eu vou até. Colocar aqui. Eu vou abrir aqui para ver. Porque aí fica. Mais amigável. Para a pessoa que de repente. For clicar. Não fica aquela coisa cheia de números. E código. Porque a pessoa pode achar que é vírus. Ou alguma coisa assim. Então fica um link. Mais amigável aí. Para você estar mandando. Para você estar divulgando. Ou seja onde for a sua estratégia. Você está utilizando. E pode ficar tranquilo. Quando a pessoa clicar nesse link. Ela vai ser direcionada. Para a página de vendas. Que é o seu link de afiliado. E a pessoa comprando. Através desse link. Você vai ganhar a sua comissão. Tá bom? Então. Bem tranquilo aqui. No caso foi para essa página de vendas. Bem tranquilo aqui. E eu espero que eu tenha esclarecido um pouco aí. Sobre a plataforma Monetize. Não tem mistério. E uma coisa que eu vou falar aqui. Agora eu vou falar diretamente com você. Uma coisa que eu vou falar aqui. E eu vou dar as dicas aqui. Para você também estar. De repente começando. A fazer as suas vendas. Eu preciso esclarecer. Que a plataforma Monetize. Ela é apenas a plataforma. Para você escolher os produtos. E pegar o seu link de afiliado. Ela não vai fazer nada. Ela não vai vender. Para você sozinho. Para você vender os produtos. Seja eles físicos. Ou digitais. Você precisa de estratégias de vendas. Você precisa escolher uma estratégia de venda. E começar a colocar em prática. Começar a bater nela. Persistir. Até você começar a gerar vendas. A plataforma Monetize. Ela é só para você. Escolher o produto. E se afiliar a ele. E eu vou dar aqui. Algumas estratégias de vendas. Para você. Estar vendendo os seus produtos. Como afiliados. Seja eles físicos. Ou digitais. Tá bom? Existem dezenas de estratégias. Para você estar vendendo os produtos. Porém. Você precisa ser persistente. Precisa colocar em prática. E não desistir. Até que aconteça a venda. Você pode estar vendendo. Utilizando o YouTube. Como eu estou fazendo aqui. Você pode estar criando um canal no YouTube. Escolhe primeiramente um nicho. Para você atuar. Não saia disparando para o outro lado. Vai fazendo por etapa. Escolhe um nicho para você atuar. Um nicho que você saiba lidar. Que você saiba falar. Que você entenda. Ou que você goste de estudar. Escolha um produto. Vê se tem produto nesse nicho. Vê se tem demanda também. Pesquisa aí. No YouTube. Pesquisa no Google. Se pessoas procuram por esse assunto. Por esse produto. Por esse nicho. E você pode criar um canal no YouTube. E começar a dar dicas sobre esse assunto. E sempre a cada dica. A cada vídeo. Você indicar a pessoa. Para ir na descrição do vídeo. E estar conhecendo o produto que você está divulgando. Então essa é uma maneira que você pode fazer. Para poder estar vendendo como afiliado. Você pode também utilizar o Facebook. Trabalhando com perfis. Perfis fake ali. Sobre algum determinado produto. Você pode estar também utilizando grupos no Facebook. Trabalhando nos grupos. Compartilhando dicas. Ajudando as pessoas ali. E também divulgando o seu link de afiliado. Você pode trabalhar com fanpage também. Crie uma fanpage em um nicho. Escolha um produto para você divulgar lá. Comece a divulgar dicas na fanpage. Para fazer ela crescer. Dicas gratuitas ali. E você sempre após essas dicas. Na descrição dessas dicas. Recomendando o seu link de afiliado. Encurtado na bit.ly direitinho. Para as pessoas. Você pode utilizar o Instagram. Compartilhar dicas no Instagram. E deixar o seu link de afiliado. No perfil do Instagram também. Sempre a cada dica lá. A cada imagem. A cada vídeo que você fizer. Você indicar as pessoas. Também para o perfil do Instagram. Você pode criar um blog. E compartilhar lá. Conteúdo no blog. Sempre levando a pessoa também. Para a página de vendas. Para o seu link de afiliado. Você pode também estar aí. Trabalhando. Utilizando o WhatsApp. Nessas mídias. Todas que eu falei. Você pode sempre estar disponibilizando. O seu WhatsApp. Para a pessoa entrar em contato com você. E você tirar alguma dúvida ali. Esclarecer alguma coisa. E estar enviando o seu link de afiliado também. Então são inúmeras. As maneiras de você trabalhar. De você fazer vendas como afiliado. Mas não tem fórmula mágica. Todas horas você vai ter que trabalhar. Não tem dinheiro fácil. Eu sempre falo isso. Não tem dinheiro fácil na internet. Você vai ter que trabalhar. Persistir. Até dar certo. Não é do dia para a noite. Mas eu tenho certeza que vale muito a pena. Com produtos físicos também. Eu estou testando agora. Uma técnica aí. De você fazer vídeos revistas. Até mesmo através de um curso. De um amigo aí. Que eu estou fazendo. Que é o Afiliado Visionário. Eu vou deixar até na descrição do vídeo. Para você conhecer. Eu estou começando a aplicar. E já está me gerando resultados aí. Eu estou começando a aplicar. A estratégia desse curso. De fazer vídeos revistas. Produtos físicos. E fazendo vários canais aí. Com vídeos reviews. Isso é muito legal. Que as pessoas que já procuram por aquele produto. Encontram ali. O seu vídeo review. Mostrando. Falando dos benefícios do produto. Aconselhando ali. E isso vende bastante. É o que eu estou também. Começando a colocar em prática. Também no meu negócio. Tá bom? Eu estou dando dicas aqui. Do que eu faço. Do que eu estou fazendo. Que funciona. Realmente. Que vai fazer você gerar vendas. E eu espero que tenha gostado aqui. Essas dicas. Eu acho que eu lembrei de todos aqui. Que você pode estar aplicando aí. Mesmo você sem. De repente. Até com dicas aí no YouTube. Você pode estar vendo e aplicando. É claro. Que eu sempre recomendo. Para quem realmente quer ter sucesso no marketing digital. Para quem realmente quer viver do negócio. Eu sempre recomendo. Adquirir um bom curso. Para poder aprender. Exatamente o que funciona. Isso vai encurtar o seu tempo aí. De aprendizagem. O seu tempo de aprendizagem. Isso vai encurtar. Cursos são atalhos. Você vai aprender exatamente o que funciona. Então você não vai ficar batendo muita cabeça. Vai seguir um método. De um passo a passo. E começar a ter resultados. Então é o que eu aconselho você a fazer. Na descrição eu vou deixar lá. Os cursos que eu recomendo. Vou deixar também o ebook gratuito. Mais um mini curso grátis. Que eu também disponibilizo. Para quem me acompanha aqui no canal. É só você rolar a página aí. Que vai estar na descrição do vídeo. Tá bom? Vai estar lá os meus contatos também. Você que de repente tem. Ficou alguma dúvida aí. Eu posso ter esquecido de falar alguma coisa aqui. Entre em contato comigo. Na descrição do vídeo. Vai estar lá no WhatsApp. Meu Face. Instagram. E-mail. Vai estar tudo lá na descrição do vídeo. Para você falar comigo. Tá bom? Então eu fico por aqui. Já ficou longo esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Dessas dicas aqui. Espero que eu tenha esclarecido. Algumas das suas dúvidas. Se gostou. Se você gostou. Deixe o seu joinha. Abaixo do vídeo. Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito. Não perde tempo. Estou sempre fazendo vídeos bem legais aqui. Vem muita coisa boa por aí. Então acione o sininho. Para você sempre ser notificado. Deixe o seu joinha no canal. Deixe seu comentário abaixo aí. Dizendo o que você achou. Se gostou ou não gostou. Deixe seu comentário. Tá bom? Então é isso. Obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho